E um motorista morreu após bater o caminhão que dirigia na traseira de outro na rodovia Antônio Machado Santana, em Américo Brasiliense. A vítima, que não teve a identidade divulgada, ficou presa às ferragens. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados, mas o homem não resistiu aos graves ferimentos. O outro caminhoneiro não se feriu.